Agora vamos desvendar o que tem dentro desse ferro. Vamos lá. Como é que eu abro isso? Tem alguma coisa solta lá dentro? Você já tinha falado. Aqui tem um parafuso aqui atrás. Tirar esse parafuso aí. Tirá-lo aí. Vamos ver o que tem no tão misterioso ferro. Passar sem fio. Eita. Alguma coisa queimada, com certeza. Do jeito. Tem alguma coisa que caiu aqui. Parece uma tampinha de capacitor eletrolítico. Parece. Tem mais alguma coisa aqui. Tem mais coisa. Alguma coisa escrito... Ah, um varistor. V-221U. Vamos olhar aqui. É. Tem alguma coisa de várias torrentes aqui mesmo. Deve ter um fusível térmico debaixo desse negócio grande aqui. E... É aqui, ó. Estourou um eletrolítico. É. É... Positivo e negativo. Só pode ser eletrolítico. E... De onde é que veio o outro negócio? Ou é tudo? É um varistor que estourou. Hum... Ah, não. É um varistor, hein? Deixa eu pegar aqui o... Um negocinho aqui. Troca um pouquinho de... Vem para o contato aqui. Tentar enxergar que tem... O estouricado aqui. Não tem inscrito lá, não. ZN-R1. Está escrito. Aqui tem um... Olha, um relé de 24 volts. Tem o que tem aqui, tem... Vamos ver o que tem aqui dentro aqui. O restor, parece. Estou obrigado a tirar aqui para mim. Mas eu... Quando é a parte sem fio, o que eu quero saber? Que eu estou interessado. Será que tem alguma coisa prendendo aqui? De baixo aqui, por exemplo? Tem alguma coisa de baixo aqui. Nós vamos... Eu vou te vendar o que é isso aqui. Ali parece um varistor. Então, provavelmente, o ferro é 24 volts. Mas é a bateria dele. Tem um negócio que vai aqui para baixo, ó. Será que é o cabo da bateria? Não, vai lá... Aqui vai... Um fio da tomada vai para lá. Outro fio da tomada vai aqui. Aí tem aqui, ó. PR. Deve ser P de extensão. Ah, não dá para entender porque... É japonês, né? Mas tem alguma coisa que vai aqui para baixo. Além desse... Se eu geloquei isso aqui. Vou tirar aqui para ver. Ah, do outro lado tem mais coisa aqui, ó. Do outro lado tem... A ponta de edificadora. A tomada está vindo. Daqui vai para o amarelo. Vai para o... Para cá, ó. Aí aqui tinha vários touros, alguma coisa. E tem uma ponta de edificadora. É. Eu vou tentar analisar melhor aqui como é que é o circuito. Vamos ver o que é que é esse cara grande aqui. São dois resistores. Bom, esses resistores não aquecem o negócio, é óbvio. Acho que é... Acho que é alguma coisa K. 2K 38, ó. Um K, um K. Ó, o restor está bom. Vamos ver o que é aquele cara lá. Vou pôr aqui de volta. Bom. Aqui tem alguma coisa que é para medir temperatura, eu acho. Mas e a bateria? Como é que carrega esse troço aqui? Se é sem fio... Será que ele tem alguma coisa que faz durar mais o calor nele? Aí isso aqui só avisa a temperatura. Está bom ou não? É. É, só encaixa aqui, ó. Encaixado esse, tem um sinalzinho diferente com isso aqui. Tem uma mola ali. Aqui tem um LC 6527. Tem três coisas aqui. Três LEDs. Aí do outro lado tem um... 2903 e A177. É esse cara aqui. Tem um monte de... A1, A2... É... Transistorzinhos. Isso aqui é a bateria? Tá, mas e a parte dos sem fio? O que é bateria? O que é que eu não entendi ainda. Ah, sai aqui, ó. Estava me matando. Isso aqui sai de lado, assim. Aí tem três... Tem três coisas aqui. Três parafusos. Eu estou achando que não tem bateria isso aqui, hein. É um ferro normal que você consegue manter mais tempo a temperatura. Para usar eles em fio. Será que é isso? Parece que tem um sensor ótico aqui para... Para ver se tem água ou não. Ah, tem que sair e tirar aqui, ó. Tem que tirar o parafuso do... Parafuso que vai ao fio para a existência. Ou para a bateria, seja lá o que for aqui dentro. O azul do lado esquerdo e o branco do lado direito. É, não tem nada diferente aqui. Opa, caiu, né. É um ferro normal, pô. Não tem bateria. E o que caiu aqui? Caramba. Tem alguma coisa do... Ah, caiu o trocinho da molinha ali. Mas por que que ele é escrito que ele é um ferro sem fio? Dá uma limpada aqui, né. Tudo sujinho. Caiu uma pecinha aqui, ó. Não sei de onde é isso. Tem outra pecinha aqui também. Duas pecinhas caíram aqui. Eu acho que é para por aqui. É, só pode ser, né. É um buraquinho da resistência, né. Ah, que triste, gente. É um ferro... Normal. É um ferro normal, então. E achando que era um ferro com uma bateria dentro. Bom. Eu vou desvendar mais alguns mistérios aqui. E ver o que caiu no chão aqui. Bom. É. Não tem nada de bateria aqui. Talvez ele tenha um coeficiente térmico maior e fique mais tempo com o acionado. Pode ser, né. Sem requerer muito... Pôr ele na tomada, né. Ele marca ali no... Naqueles LEDs. Marca se tem temperatura ou não o suficiente. Pode ser. Parece que estourou aqui. Parece... Esse vai estoura aqui. Esse é que vai estoura. Então, ele vem em alimentação, vem direto pra cá. Pra parte que estourou. Aí tem um resistor aqui. Esse resistor de 2K manda pro outro lado. E tem esse cara aqui. Entre a pontificadora e a alimentação ali. Aí, ao mesmo tempo, isso aqui... Ó. Tá vindo da tomada. Aí joga pra cá. Aí o outro... Tá em direto pra resistência lá. Tá. Tem um... Relê térmico, ó. Aí esse cara aqui, o resistorzão, tá saindo aqui. E tá mandando pra lá. E... E ao mesmo tempo, vai pra resistência. Vou tentar ver com... Google Lens. O que que é isso aqui? Pelo que eu verifiquei, aquilo lá se tratava de um... Um varistor de 140 volts. Eu achei um de 150. E tem uma trilha rompida ali, tá vendo? Do varistor pra cá. Que vai pro... resistência do jeito aqui. E esse fio branco. Então, eu vou colocar essa... o varistor... O varistor... ele tem que aguentar até um tanto, ó. Pode ser que tenha dado um pico de tensão. Que aqui no Brasil é maior que 100, né? É... Atenção. E pico a pico, né? Também. Então, tudo muda. Lá no Japão é 100. Pode ser que agora funcione. Vamos ver o que que dá aqui. E... Eu quero entender. Eu queria achar o manual de ferro aqui pra ver o que que ele tem de especial pra ser... Sem fio. Porque é um ferro de solda. Não, um ferro de sol. É um ferro de passar. Normal. Não tem nada demais nele aqui. Aparentemente. Pode ser que o metal tenha uma liga que retenha mais calor por mais tempo. Isso aí. Aqui. Como é que era aqui? É assim. Essa aqui tem duas plaquinhas aqui. Tem um comando lá em cima. Aqui, assim. Isso. Certo? Pega aqui. E tampa aqui. Isso. Aí pega o... O prafuso. Esse aqui. Prenda ali. Ele rompou pra ver o que barulho faz. O que que acontece. Se vai explodir alguma coisa. Ah, é. Eu testei a resistência do... Da resistência em si, né? Pra ver se tem alguma... Se tava aberto. Não tá aberto, não. E nenhum deles encosta aqui, ó. E nenhum deles encosta aqui, ó. No vivo aqui. Pronto. Pronto. Olha, na verdade, hein. Vem bem. Se tiver bom... Ele vai pelo menos fazer a lâmpada em série. Ele vai pelo menos fazer a lâmpada em série acender, porque é 1.200 watts, né? Dá uma pausa aqui. Aí, vamos colocar pra ver. Tá na lâmpada em série. Opa. Sentei alguma coisa aqui. Ó. Tá piscando. E o que que isso quer dizer? Como é que eu controlo isso? É, ele pelo menos é piscu. Deixa eu ver aqui. Vou ter se eu apertar aqui. Ah. Provavelmente ele tá tentando armar e não consegue. Armou. Opa. Ah, óbvio. Desarmou o disjuntor de estabilizador, porque 1.000 watts é um negócio de 300. Óbvio, eu não esqueci disso. Pera aí. Agora sim. Vamos colocar pra ver. É. Então, com a volta de 1.000 watts. Tá. Deixa eu apertar aqui. Deixa eu apertar aqui. Deixa eu apertar aqui. Desligou. Acho que aqui, o que que tá escrito aqui, não sei. Ups. Taimoshi. Não, isso aí é Bluetooth em japonês, em chinês, acho. Mas é... Como é assim? Fio? Tá. 1.000... Vamos pegar aqui pra ver. Não dá pra encostar em nada aqui. É. Com certeza tá fervendo. Tá. Ele faz click quando colocou o relezinho ali. Tem uma luz aqui. Um LED aqui, ó. Não sei o que que é isso. Opa. Desarmou lá. Agora desarmou o da mesa. Será que tem alguma coisa ruim nele? Ou... Tem uma luz aqui. Na verdade, ele tá marcando 1.600 watts, ó. Porque ele é 100 volts, né? Esse é o ruim. Será que a pessoa usava um transformador pra usar isso? Bom, aqui eu pesquisei no Google Lens A pressão médio Começar, vapor macho Deve ser beirar, né? É o que apareceu E aqui é energia, poder Então deve estar energizado Aqui está pronto Retira aqui Comecei em fio Aquele lá deve ser um super capacitor de 5.5 volts 47 Farad, eu acho que estava escrito lá Ele fica ligado Está quente para a burra aqui Aí eu coloco aqui Está vendo? Está pronto Olha lá, ligou de novo Consumiu, só que aí está consumindo 1600, por quê? Porque é 100 volts Olha lá, desligou Ele concentra mais calor mesmo Está saindo vapor mesmo Aqui esfriou Está saindo vaporzinho Continua saindo ali Aí vai aquecer de novo É isso É que o barulho Eu esqueço que eu estou com esse microfone aqui Olha lá, aqueceu Deixa eu virar aqui Olha o barulho Aí, está dando para vocês verem o vapor, né? Então eu arrumei mesmo Então é isso Só que eu acho que para usar esse cara aqui mesmo Tem que ter um transformador Porque ele está consumindo Olha aqui 1600 watts quase Então não é o ideal para 100 volts não Para 127 nosso Beleza? Valeu Ele é sentido cordless Sem fio Porque Você consegue manter ele sem fio um tempo Aí ele avisa aqui Que acabou, né? Beleza? Valeu Tchau Tchau